Em áudio, o general afirmou que Bolsonaro deu aval para golpe até 31 de dezembro. O general Mário Fernandes é apontado pela Polícia Federal, obrigado Dulce, como um dos principais mentores do plano de tentativa de golpe de Estado. Vamos ver aqui, esse general aqui, esse é o Kid Preto, que queria matar Alckmin, Lula e Alexandre de Moraes. Meu medo é esse Zé Ruela ganhar direito de prisão domiciliar com tornozeleira e fazer dele um símbolo de resistência, eu também acho, tem que ser preso, gente, tem que ser preso. Eu quero fazer live com o Renato, eu já conversei com ele, mas ele disse que não tem tempo, então é isso, queridos. Faltam 35, gente, de contribuições, vamos lá, turma, vamos ajudar, vamos estar presentes, Dulce, beijão, querida. Obrigado por você prestigiar aqui o meu trabalho, obrigado a vocês todos aí que estão conosco. Vamos ler aqui a notinha da Folha Democrata. General da Reserva Mário Fernandes, um dos presos na Operação Contra-Golpe da Polícia Federal, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu aval para um plano golpista até dia 31 de dezembro de 22. A conversa consta no relatório da inteligência da operação, deflagrada nesta terça, para prender cinco militares que pretendiam... Obrigado, Renata, que coisa linda, obrigado, querida. Então fechamos aí, sobrando o cincão da nossa querida Dulce. Então eu vou só deixar aqui na tela o pinguinho Pix, e aí quem quiser contribuir, eu agradeço muito. Eleitos em outubro de 22. No áudio enviado a Mauro Cid, Fernandes disse que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que o ex-presidente teria dito a ele que a ação poderia ocorrer até o último dia de mandato. Cid, boa noite, meu amigo. Antes de mais nada, me desculpa por estar te incomodando tanto no dia de hoje, mas, porra, a gente não pode perder a oportunidade. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou o dia 12, pela diplomação do vagabundo. Não seria uma restrição que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até o dia 31 de dezembro e tudo, mas, porra, aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes a gente já perdeu tantas oportunidades, disse Fernandes. Durante o governo Bolsonaro, o general ocupou o cargo de secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República e foi responsável, segundo a Polícia Federal, pela elaboração do arquivo World, de Word, desculpem, intitulado Punhal Verde Amarelo, com planejamento voltado ao sequestro ou homicídio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e de Lully Alckmin. Segundo a PF, o documento foi impresso no Palácio do Planalto e levado ao Palácio do Alvorada, residência oficial de Jair Bolsonaro, o ex-presidente não é citado no caso como investigado. A investigação, mediante diligências probatórias, identificou que o documento contém do planejamento operacional denominado Punhal Verde Amarelo, foi impresso pelo investigado Mário Fernandes no Palácio do Planalto no dia 9 de novembro de 2022 e, posteriormente, levado até o Palácio do Alvorada, no local de residência do presidente da República. Jair Bolsonaro completou a PF. Outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre a operação da Polícia Federal. Pelas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro declarou que pensar em matar alguém não é crime. Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver uma tentativa, é preciso que a sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes, o que não parece ter ocorrido. Sou autor do projeto de lei 2109 que criminaliza o ato preparatório do crime que implique lesão ou morte de três ou mais pessoas, pois isso hoje simplesmente não é crime. Decisões judiciais sem amparo legal são repugnantes e antidemocráticas, disse o Flávio. Acreditem se vocês quiserem. A Agência Brasil não conseguiu contato com a defesa do general da Reserva Mário Fernandes. O espaço está aberto para a manifestação deles. Reportagem aí do André Richter da Agência Brasil. O golpe impresso, Rafael. É isso aí. Os caras tentaram dar um golpe impresso. Que fim de mundo, né, gente? Então, Rafael, cadê o seu jogo, cara? Faz lá, mano. Faz lá que eu publico com exclusividade, meu querido. Muito bom. Vamos lá, meus queridos, minhas queridas. Mais uma nota aqui importante na Folha Democrata. Polícia Federal diz que Mauro Cid omitiu informações. Alexandre de Moraes vai avaliar se a delação premiada dele continua ou não, porque o Mauro Cid mentiu. Nas palavras do nosso querido jurista Lênis Treck, era uma delação xerazade. A Polícia Federal afirma que uma das reuniões da trama golpista aconteceu na casa de Braga Neto com a presença de Cid. A defesa do militar afirma que ele desconhece essa tentativa de golpe. Meus caros e minhas caras. Vamos seguindo aqui. Mauro César Barbosa Cid. A Polícia Federal enviou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, uma cópia do depoimento prestado nesta terça pelo tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. No documento, a PF cita trechos nos quais os investigadores consideram que houve omissão ou contradição nas perguntas relacionadas ao plano golpista para tentar matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente-geral do Alckmin e Alexandre de Moraes. Os fatos são investigados na operação contra-golpe, deflagrada nesta manhã para prender cinco militares acusados de arquitetar o plano golpista. No ano passado, Cid assinou um acordo de delação premiada com a PF e se comprometeu a revelar os fatos que teve conhecimento durante o governo Bolsonaro. Com base nas informações do documento de hoje, Alexandre de Moraes, que é relator do caso, vai avaliar a manutenção dos benefícios previstos no acordo de colaboração premiada, entre eles a possibilidade de responder às acusações em liberdade. De acordo com o relatório da operação, uma das reuniões da trama golpista foi realizada na casa do general Braga Neto, em Brasília, no dia 12 de novembro de 2022, e teve participação de Mauro Cid. Após o depoimento, a defesa de Cid declarou que ele não tem nenhum conhecimento sobre a tentativa de golpe e não omitiu nenhuma informação durante a oitiva na Polícia Federal. Reportagem do André Richter, da Agência Brasil. Sem anistia, papuda já, Zima Matins. É isso aí, meus queridos. Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambar, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata. É o endereço do Pix, né? folhademocrata.gmail.com Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês, que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Geyer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$ 80,00 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$ 5,00, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros e minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.